Bom dia pessoal, tudo bem? De volta ao canal aí, faz tempo eu não gravar vídeo, mas eu vou começar a gravar agora de novo Pedir vocês uma força no canal aí, deixa um like, se inscreva no canal, curte aí o vídeo Vou fazer um vídeo, essa vaca pariu hoje, fica de lado ali, Matheus, você mostra pra ele Pessoal, eu falo de vaca nelora, é ruim, não dá leite, ó Segunda cria, nelora pintada, ela é bem pura Olha a obraria da vaca Primeira cria, ela dava 7, 8 litros Agora parece que ela vai melhorar, mas o primeiro dia que ela pariu, é o umbiguinho do bezerro ali Mostra lá, de longe Ela não é da trabalho, é mansa Ela pariu hoje, ela também vai ser um ar do bezerro ali, não é do bezerro, bão Esse bezerro aqui agora, o boi que eu tinha aqui, o Júlio Leiteira, que é rosto que eu tenho no canal, né E agora eu troquei, então ela é uma Se eu tivesse umas 50 vaca dessa nelora, daqui, ó Vaca que não dá carrapato, não dá berno Dá um leitinho até bom, não é uma vaca ruim, vaca resistente Tá, esse vídeo é só pra mostrar pra vocês aí que é um mito falar que gado nelorado, gado nelora não dá leite Isso aí é uma mentira Isso aí é uma mentira Só que tem que ter o manejo, né Fazer um gado mais esquentado, mas depois que costuma também, acabou Bezerro bom que nasceu, graças a Deus Pessoal, soltamos a vaca Esse balde pega 13 Deixei um pouco de colostra, já não pode tirar tudo nos primeiros dias Que é o que faz o bezerra ganhar imunidade O leite dos 7, 8 primeiros dias que ela dá um leite mais forte Então deixei lá, deu uns 7 litros quente, ó, com espuma Mas é vaca nelora que vocês viram lá Uma raçãozinha, uma coicinha, chega nos 14, faço agora na segunda cria Pô, a gente vai mostrando pra vocês aí no decorrer do vídeo Beleza? Fiz esse vídeo curtinho hoje aí pra gente tá voltando com os vídeos Espero que vocês gostem aí Deixa um curtir pra gente aí, um joinha Se inscreve no canal Agora a gente vai começar a fazer uns vídeos aí toda semana Até a próxima, valeu!